... e Valdês Góes, com o governador Jerônimo Rodrigues, realizaram o sonho de uma região. Vai revitalizar e fortalecer toda uma região sudoeste. Como disse, mais de 65 municípios serão beneficiados pela barragem do Rio Pardo. E o ministro, como sempre, aliás, tem sido nas suas idas à Bahia, foi firme em dizer, em alto e bom som, que vai fazer a obra. Que o governador Jerônimo Rodrigues, que se comprometeu a fazer o projeto, Valdês reafirmou que vará a obra da barragem do Rio Pardo. Isso para a região sudoeste da Bahia é a redenção, é a marca do governo Lula, preocupado com os que mais precisam, preocupado em gerar alimento, fortalecendo a agricultura.